Ser deputado em 2020, um ano dessa doença perversa da pandemia, onde perdemos amigos, familiares, onde nós vimos o mundo mudar. Um ano de muitas perdas, mas também um ano de renascimento. Nós perdemos dois companheiros aqui, deputado Gilviano, deputado João Peixoto, dois amigos queridos. Nós perdemos também muitos amigos próximos. Nós acompanhamos essa tragédia no mundo inteiro, no Brasil, em especial aqui no estado do Rio de Janeiro. Um ano de grandes mudanças, né? Quer seja, inclusive aqui os nossos trabalhos, nós tivemos que nos adaptarmos à questão da forma remota das sessões. Mas foi um ano também de superação, um ano que a gente quer olhar pra frente e deixar ele passado. Um ano de um processo de impeachment muito duro aqui do Parlamento. Um ano onde o que a gente viu foi a dificuldade das famílias de se manterem nessa pandemia. Mas é um ano também de aprendizado, como já disse. Então vamos olhar pra frente. Como eu disse ali, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tchau, tchau.